É isso aí, Roger Silva, é o treineiro aí da Inter de Limeira. Uma espécie de telê do terceiro milenio. É isso aí, grande Roger Silva. Boa sorte pro Roger, boa sorte. Boa sorte, não é fácil, né, tem que vencer fora de casa, torcer por um resultado combinado, mas é isso que ele disse, o time tá vivo, tá competindo. Tá na briga. Tá na briga, tá na briga. Vai pra cima do Madureira. Madureira, Madureira. Informações do Guarani, Marcos Luiz, o cobrão ao vivo, no telão da Band, diz aí Marquinhos. É, Marcos, vem. Legal, Batista, mais uma vez, boa tarde pra você, pro amigo da tela da Band, né, o Tigrão tentou ensaiar aí Madureira, essa coisa toda. Me lembro de um jogo, Batista, que fomos fazer em Madureira, eu e você, um jogo do Guarani, aquela fila interminável, né, de automóveis ali, a linha do trem fica do lado direito, estamos ali tranquilos. Eis que, de repente, nada do estádio, tem um rapaz ali na frente, vai perguntar onde ficava o estádio de Madureira. Ele falou, esse portão aqui, assim, era um portãozinho pequenininho, o estádio ficava no fundo do mercadão lá em Madureira. Lembra dessa história aí, Batistão? Lembro, lembro. O GPS falou, você chegou ao seu destino. Cadê o campo, pô? Cadê o campo? Aí, ó, tem uma fila lá, vamos entrar naquela fila, deve ser a fila, né, pra entrar no estádio, porque o Marquinhos perguntou, tinha um cara com um jaleco da CBF. Aí ele falou, não, o estádio é aqui atrás e tal. Falei, bom, essa fila então deve ser pra entrar no estádio. Não era, era a fila do supermercado. Do supermercado. E uma vez nós vamos fazer um jogo em Bangu, nessa linha do Marquinhos aí, e não tinha lugar pra gente comer, né? E aí, foi até um jogo do Guarani também. E aí, o que que aconteceu? O cara falou, não, tem um restaurante ali, você entra à esquerda, depois a primeira à direita, sensacional. Chegou lá, você sabe o que que era o restaurante que ele falou? Não. O cara assava esses frangos de máquina elétrica. Só tinha a máquina e o cara. Televisão de cachorro. Só tinha a televisão de cachorro e um gato que ele trazia de cima da rede. Mas nós vamos comer a Rona. Ele falou assim, porra, cara, além da gente assar o frango pra você, você ainda quer lugar pra comer? Se vira aí que é o que temos para o momento. E aí, Batista? Saímos na rua, né? Rasgando o frango no dente. Destroncando a penosa pra poder abastecer o porão e conseguir aguentar todo o tranco do jogo. É assim, cara, é a profissão da gente. Não é, Marquinha? Não, não tenha dúvidas, Tigrão. Realmente é bem por aí, né? A gente já passou por vários perrengues, já contamos aqui algumas histórias. Enfim, isso faz parte do futebol. Futebol bem vivido, bem jogado também, que a reportagem da Bandeirantes tem sempre acompanhado. Sejam jogos nos campeonatos A, B ou C, né? A Bandeirantes está sempre ali acompanhando. Bem, Batista, pra falar do Guarani, que está disputando aí o campeonato brasileiro da Série B, o jogo contra o Náutico deveria ser sábado, às 4h30 da tarde. Mas aí passou para as 5h15, aquela readequação da grade. Portanto, o Guarani e Náutico, fora de casa, em Recife, será o jogo do próximo final de semana da equipe do Guarani. O Bugri ficou aí. Está tendo esse tempo, né? São 11 dias depois da última partida, até o jogo contra o Náutico. Então, tempo para que o técnico Daniel Paulista aprimore o elenco do Guarani, busque um novo traçado, como gosta de falar o Gleger, quem sabe uma nova plataforma tática, porque o Guarani tornou-se um time previsível perante os outros. E aí, até brinquei com o técnico Daniel Paulista, na última entrevista, se ele estava trocando o pneu do automóvel com o carro andando, né? Fazendo uma comparação, a mudança do esquema tático do Guarani, que tinha o Davó, agora tem o Lucão do Break, com dois jogadores abertos, e ele concordou. E entendeu também, deu as suas justificativas sobre o Lucão do Break, que a entrada do Lucão do Break, talvez o futebol dele não esteja rendendo palavras do próprio treinador, porque no momento em que o Lucão do Break entrou, ele perdeu peças importantes. Cito o próprio Regis, que está em transição, Rodrigo Andrade voltou na última partida, o Bruno Silva estava suspenso, então situações que foram trabalhadas pelo treinador para que o próprio Lucão do Break pudesse ter uma oportunidade. Lucão do Break, que marcou o gol na última partida, de pênalti, chamou a responsabilidade, não bateu tão bem assim, mas ajudou o Guarani naquela vitória diante do operário. Fato é, Batista, que para a partida contra o Náutico, no próximo final de semana, o treinador espera a recuperação, pelo menos do Regis, que está em transição. Já o Eduardo Persson, a recuperação é um pouco mais demorada, ele ficou aí um certo tempo parado, passou pela cirurgia no joelho, reconstrução, essa coisa toda, a musculatura sentiu. Então não dá para prever em qual momento o jogador estará. Sobre o Júnior Todinho, foi até tema de debate na Rádio Bandeirantes na sexta-feira, e até o presidente me mandou uma mensagem via WhatsApp, confirmando que a contusão do Todinho não tem nada a ver com aquela contusão que ele teve do joelho quando ele deixou o Guarani e foi para o Juventude. É uma contusão muscular, então para que não estoure também a musculatura, há necessidade de um trabalho especial com o Júnior Todinho. Então, ó, Persson e Todinho eu acho difícil. Já o Regis está em transição, pode ser novidade para a partida do próximo sábado, que terá a transmissão da Bandeirantes. Das quatro e meia, passou para as cinco e quinze da tarde, Batista. Bandeirantes! É, acabou, né, prejudicando aqui o nosso trabalho, nós temos um programa, os donos da bola especial de sábado, que ia dar certinho, inclusive para colocar a entrevista coletiva, quatro e meia, certinho, cinco e quinze, arrebentou com nós, velho. Aí ficou ruim, porque vai terminar o programa e o jogo ainda não acabou. É. Júlio Nascimento, o Daniel Paulista, deu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes sobre o seu comando. Legal essas entrevistas exclusivas, porque dá para debater, conversar, alguma coisa, fora daquela entrevista corriqueira, entrevista coletiva, sempre com perguntas em cima dos jogos. O que você gostou mais da entrevista? Dá uma resumida rápida aí para a gente, Júlio. Pois é, Batista, o Daniel Paulista deu algumas boas informações para nós da Rádio Bandeirantes. Primeiro que o Samuel Santos, que é o lateral, que estava no Mirasol, pertence ao Juventude, está treinando, vai ser oficializado. O Samuel Santos foi bastante elogiado pelo Daniel Paulista. Ele deu uma explicação sobre o Lucão do break, que tem uma paciência maior com o Lucão, porque entendeu que teve uma transição ali prejudicada pelos desfalques do Guarani quando o Lucão entrou no time titular. E também uma notícia sobre o Regis, né? Ele falou que o Regis aí está finalizando a transição física e tem uma grande possibilidade de jogar contra o Náutico. Acho que essa, pelo menos nessa semana, a informação que mais interessa o torcedor do Guarani é a volta do seu protagonista nessa Série B, o Camisa 78 Regis. O CH e o Tigrão também participaram dessa entrevista. É legal porque dá para conhecer um pouco mais, né? Conceito e definição do treinador, né? A grande notícia, né? Eu acompanhei à distância a entrevista, mas atentamente, a grande notícia da semana é o Regis. Não há nenhuma dúvida. Contar com o jogador mesmo no banco de reservas, que é o que eu acredito que vai acontecer, é uma notícia muito positiva. Eu acho que sobre o Lucão ele deu as explicações dele, está ok, tranquilo. Mas o jogo, apesar dos desfalques do Náutico, que perdeu muitos jogadores, no sábado vai ser um jogo extremamente complicado, Batista. E para você, Tigrão, ficou satisfeito com a resposta que o Daniel Paulista deu à sua pergunta? Extremamente satisfeito. Aliás, encaixei duas perguntas. Qual que é a grande diferença de uma exclusiva dessa que o Júlio produziu aí para nós, junto com o Marcos Luiz, e daquela da coletiva que você não sai do quadradinho? É que você debate, né? Você tem a possibilidade de se aprofundar um pouco mais em nuances táticas, técnicas, em opções, alternativas de jogo, e também dá para o treinador a possibilidade de responder com um pouco mais devagar. Eu acho até, esse recado vai para as duas queridas assessorias de imprensa da gente, dos dois clubes aqui em Campinas, do Guarani e da Ponte, que isso se tornasse, não precisa ser exclusividade para a Rádio Bandeirantes, mas que se abrissem janelas para esse tipo de entrevista exclusiva para todos os veículos, né? Basta, claro, ver o grau de interesse da emissora, em pautar, em se candidatar a fazer. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de ferir o assunto com mais profundidade e nós tivemos até manifestações de ouvintes na interatividade que o Júlio promove aí via WhatsApp com os nossos ouvintes, elogiando e dizendo, pô, que entrevista, tem coisa que eu não tinha conseguido entender ainda e agora ficou claro para mim. Por quê? Porque a gente consegue realmente ir um pouquinho mais fundo. Então, esse fato que aconteceu com a gente aí na última sexta-feira, ele é, sexta ou quinta, ele é extremamente positivo e deveria se repetir. Quero liberar aqui o Marcos Luiz que está com um compromisso inadiável que é alimentar a sucuri neste exato momento. Não é isso, Marquinhos? Ah, Batista, e tem mais, né? Segunda-feira, tem que se alimentar, já começar a semana bem. Então, arroz e fortalha para você, Batista. Eu não entendi o que ele falou. Fortalha? Eu não entendo mais nada. Eu vou ter que aprender tudo de novo o que esse cara fala. Batista, fortalha... Pô, Tigrão, você conhece, você é um cara viajado, tal. Em Santa Catarina, fortalha nada mais é do que um omelete com queijo, Batista. Ah, tá bom. Já melhorou um pouco. É, o cara está sofisticando a narrativa. Fortalha. E...